A terceira escola do futuro de tempo integral de Itapevi está quase pronta aqui no Cardoso. A Prefeitura pretende entregar mais essa unidade educacional para mil alunos. O avanço da educação em nossa cidade não para. Com sistema educacional de ponta, incluindo a utilização da plataforma Google for Education, com 23 disciplinas, aulas das 7 às 16 horas, com 4 refeições. A Escola do Futuro conta ainda com auditório, piscina, ginásio coberto, laboratório, brinquedoteca, biblioteca e, acima de tudo, profissionais preparados. Itapevi já conta com duas escolas do futuro, no Santa Rita e no Suburbano. Itapevi, como você nunca viu! Itapevi, como você nunca viu!